Olha essa questão do Enem. Bom, olha só. Uma questão do Enem, ela fala assim, o Conselho Monetário Nacional determinou novas regras sobre o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito a partir do mês de agosto de 2011. Com isso, o pagamento mensal não poderá ser inferior a 15% do valor total da fatura. Em dezembro daquele ano, outra alteração foi feita. Daí em diante, o valor mínimo a ser pago seria de 20% da fatura. Um determinado consumidor possuía, no dia do vencimento, dia 1º de 3 de 2012, uma dívida de R$ 1.000. Na fatura de seu cartão de crédito, se não houver pagamento do valor total da fatura, são cobrados juros de 10% sobre o saldo devedor para a compra na próxima fatura. Para quitar sua dívida, optou por pagar sempre o mínimo da fatura a cada mês e não efetuar mais nenhuma compra. A dívida desse consumidor em 1º de 5 de 2012 será de... Aqui são as alternativas, né? Letra A, R$ 600,00. Letra B, R$ 640,00. Letra C, R$ 722,50. Letra D, R$ 774,40. E letra E, R$ 874,22. Vamos à minha resolução? Bom, pera só. A minha resolução eu coloquei da seguinte maneira. Eu botei assim, ó. Em 1º de março, né? De 2012, a dívida é de R$ 1.000,00. Então, foi pago 20% de R$ 1.000,00. Beleza? Então, vamos achar 20% de R$ 1.000,00. Então, 20% é o mesmo que 20 sobre 100. E 20 sobre 100 é o mesmo que 0,20. E o D vira vezes, né? Então, 20% de R$ 1.000,00 é o mesmo que 0,20 vezes R$ 1.000,00. Fazendo a multiplicação desses dois, isso vai dar R$ 200,00. Então, desses R$ 1.000,00, foi pago apenas R$ 200,00. Beleza? Agora, achar o saldo devedor do próximo mês. Então, o saldo devedor do próximo mês vai ser a diferença entre R$ 1.000,00 e R$ 1.200,00. Isso vai dar R$ 800,00, mais 10% do saldo devedor. Então, 10% de R$ 800,00. Tá legal? Então, isso vai ficar R$ 800,00, mais 10% é o mesmo que 0,10. O D vira vezes. E aqui a diferença é R$ 800,00. Então, fica R$ 800,00, mais 0,10, vezes R$ 800,00. Fazendo a multiplicação aqui primeiro, 0,10 vezes R$ 800,00, isso vai dar R$ 80,00, né? Então, fica R$ 800,00 mais R$ 80,00. R$ 800,00 mais R$ 80,00, isso vai dar R$ 880,00. Beleza? Está aí? Tranquilo? Então, em primeiro, em 01 do 4 de 2012, a dívida é de R$ 880,00. Tá legal? Continuando. Então, olha só. Desses R$ 880,00, foi pago 20%, né? Porque ele está sempre pagando o mínimo. O mínimo foi pré-estabelecido que tem que ser pago 20% em cima do saldo devedor. Tá legal? Então, foi pago 20% de R$ 880,00. Beleza? Então, achar 20% de R$ 880,00. A gente já sabe que 20% é o mesmo que 0,20, né? Porque é 20 sobre 100, e 20 sobre 100 é o mesmo que 0,20. O dívida vira vezes. Então, fica 0,20 vezes R$ 880,00. Fazendo a multiplicação, isso vai dar R$ 176,00. Então, 20% de R$ 880,00 é R$ 176,00. Então, foi pago R$ 176,00. Beleza? Então, devendo R$ 880,00, pagou apenas R$ 176,00. Tá legal? Agora, achar o saldo devedor do próximo mês. Beleza? Então, aqui a gente vai fazer a diferença, né? A dívida anterior, menos o que foi pago, isso vai dar R$ 704,00. Mais 10% de R$ 880,00 menos R$ 174,00. Beleza? 10% a gente já sabe que é 0,10, o dívida vira vezes, e a diferença aqui é 704. Tá legal? Então, isso ficou 704 mais 0,10 vezes 704. Fazendo a multiplicação desses dois, isso vai dar 70,40. Beleza? Então, somando aqui, 704 mais 70,40, isso vai dar 774,40. Então, em 1º de maio de 2012, a dívida é de 774,40. Logo, o gabarito é a letra D. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.